Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Evandro, estou falando aqui do laboratório de teste de qualidade da Blue Kit e eu vou mostrar para vocês na prática como desativar uma válvula de descarga de parede, o modelo HydraMax. Eu falo desse produto porque ele tem a ver com o nosso conversor que converte a válvula de descarga de parede para caixa acoplada e para isso acontecer você vai ter que inativar a sua válvula de descarga que está ali na parede. Eu vou mostrar esse modelo da HydraMax 2550 que é o modelo mais conhecido e mais vendido no Brasil todo mas há sempre muitos outros modelos e no nosso conversor hoje da válvula descarga de parede para caixa acoplada nós já enviamos um manual explicando exatamente como fazer com cada tipo de válvula mas hoje a gente vai falar sobre a HydraMax 2550 e eu estou aqui com a Suzana que vai nos ajudar nesse passo a passo beleza? Vamos lá? E essa é a bancada de testes aí da Blue Kit, eu tenho válvulas, muitas válvulas de descarga de parede mas hoje nós vamos falar dessa aqui, a HydraMax 2550 nós vamos mostrar para você como desativar ela mas primeiro olha só como é que o comportamento dela quando está na parede, olha só inicialmente ela é assim ó viu? Apertou, vai passar um tempo e ela já vai fechar em seguida agora a gente vai mostrar como desativar essa válvula primeiro de tudo né, o que nós tiramos ali ó foi o parafuso, foi a cruzeta e foi a mola beleza? Agora a gente vai sacar a tampa fora foi pressionada ali a descarga né, para sair a água restante do canto a doação da válvula e ali ó esse é o mecanismo e olha só o que a gente vai remover dele nós vamos remover essa vedação beleza? Agora a gente vai lá para a sede nós temos aí uma chave especial para fazer esse tipo de remoção tá? uma chave especial que a gente fez por aqui olha ali ó agora, afrouxamos lá a sede removendo ela e aí, essas são as peças que fazem parte da remoção são cinco nós temos o parafuso, a cruzeta, a mola aquela pedação nós temos aí a sede e agora a gente vai fazer a instalação aí do mecanismo instala como se fosse bem normal uma vez que coloca ele já colocou a tampa vamos dar aquela apertada e olha só como é que vai ficar agora fluxo contínuo tá vendo ó? agora ficou fluxo contínuo então se deixar liberado a água ali vai ficar sempre abastecido, ok? a gente que fechou agora nesse registro aqui por isso que parou a água mas então no contrário vai correr direto e funcionar como se fosse uma instalação comum de descarga desculpa, de ponto de água, né? ok? muito fácil, né? bem fácil de fazer então é isso meus amigos eu espero que vocês tenham entendido se caso houve alguma dúvida aí por favor nos contacte nos tem o contato aí do seu representante que atende a sua região nós estaremos sempre disponíveis para esclarecer as suas dúvidas até o próximo vídeo o próximo vídeo